O cantor Rubel tem um repertório suave e suas músicas têm forte influência do MPB e Folk Pop, mas também elas dialogam com outros ritmos como Hip Hop e R&B. A música Medo Bobo foi lançada em maio de 2016 pela dupla sertaneja Mayara e Maraíza e se tornou um dos grandes sucessos na voz da dupla. A inspiração para a música veio da própria Maraíza, uma das compositoras da letra que se baseou em seu próprio relacionamento. Música A música traz o tom das incertezas sobre se é correto ou não que exista um relacionamento entre Bettina e Magno, que se vêem ligados pelo fato de que Bettina é a enfermeira da mulher de Magno que estava em coma há mais de dez anos. Porém, assim como a música, a trama do casal se desenvolve naturalmente, partindo de um desejo que é silenciado por ambos os lados devido a esse medo. Eu pensei que só estava alimentando uma loucura da minha cabeça Com desenrolados personagens, o desejo é mais forte e ambos acabam revelando esse sentimento mútuo. Tanto amor guardado, tanto tempo E quando ambos os lados são correspondidos, todo esse medo desaparece e dá lugar para o amor construir uma relação sem a interferência de fatores externos. Só dá pra saber se acontecer Este casal representa o desejo e a dúvida E durante a novela existe esta alternância de sentimentos motivados ora por desejo, ora por dúvida E todas as vezes que a dúvida entra em cena o amor deles é posto em risco Vale lembrar que não se trata de que a confiança foi quebrada Mas sim que a dúvida foi implantada nas pessoas dentro desse relacionamento por pessoas fora desse relacionamento E isso vai minando a relação aos poucos Esta invulnerabilidade da relação é discutida na música E neste mar de incertezas que geram em nossas cabeças A resposta é buscar a coragem Para demonstrarmos nossos sentimentos E nos permitirmos deixar acontecer Já que tudo o resto não passa de medo bobo Isto porque seja uma resposta positiva ou negativa para o que você sente Ela só vai acontecer se você tentar demonstrar o que você sente E assim, com a resposta, vai conseguir respirar aliviado Caso tenham gostado do formato e da análise deixe seu like Seu comentário também motiva bastante buscar novos formatos e conteúdos Obrigado e até mais!